A crise humanitária agrava-se na Etiópia. No último ano e meio, 3 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as casas por causa de um surto de violência étnica. O sobreletado campo de Koloji, na região somali, é o maior acampamento para deslocados internos. Ali vivem 80 mil etiopes. Todos os dias chegam novas famílias. Fazem parte dos cerca de 8 milhões de pessoas que precisam de assistência diária para garantir o acesso a alimentos. Saí há dois anos por causa da luta entre comunidades. Nasci em Oromia e a minha família esteve lá por séculos. Perdi dois irmãos e todos os meus animais. Esta mulher conta que deixou os animais e tudo o que tinha em casa. Perdeu o marido e filhos. Diz que as condições no acampamento são muito duras. As pessoas não têm nada. A Euronews acompanhou a visita do Comissário Europeu de Ajuda Humanitária e gestão de crises ao campo de Koloji. Cristo Stylianic anunciou para 2019 89 milhões de euros em apoio humanitário. O fundo será utilizado para garantir o apoio às pessoas deslocadas, mas também para ajudar um milhão de refugiados vindos de países vizinhos e para enfrentar desastres naturais como uma seca. Na Etiópia existe atualmente uma profunda mudança política. A União Europeia está aqui para apoiar essa grande reforma. O governo de Addis Abeba está a cooperar com agências internacionais que pedem uma avaliação independente sobre as carências nas zonas mais problemáticas. As agências sublinham que a população não pode ser pressionada a regressar às zonas inseguras. A jornalista da Euronews conta que o novo governo do primeiro-ministro, Abiy Ahmed Ali, está a dar passos importantes para a promoção dos direitos humanos. Se conseguir unir a sociedade fragmentada do seu país, trará uma onda de democracia não só para a Etiópia, mas para toda a região vizinha.